Música O hipismo brasileiro estreia nos Jogos Olímpicos no dia 14, agora no próximo domingo. Mas antes, quatro atletas da Seleção Brasileira vieram visitar uns torcedores bastante especiais aqui no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Doda, Estefa, Eduardo e Felipe tiveram uma segunda-feira realmente especial ao lado das crianças que fazem parte do projeto Cavaleiros contra o Câncer, onde o contato com fôneis ajuda na humanização do tratamento. Bom, a experiência é uma experiência maravilhosa, a gente veio realmente muito motivado e ficamos muito felizes quando fomos convidados para poder estar aqui com essas crianças maravilhosas. Isso faz um bem enorme e eu acho muito bacana isso também servir de exemplo para todas as pessoas do mundo saberem que realmente tem coisas mais importantes, muito mais importantes do que conquistas individuais, de você tentar realmente ganhar uma medalha de ouro, de sendo um ser humano melhor a cada dia. E a energia é incrível ver essas crianças abrindo um sorriso, felizes, montando os cavalos, que são seres vivos maravilhosos, que fazem parte da minha rotina diária. Enfim, é uma experiência fantástica e eu quero fazer isso muito mais vezes. Stefan era um dos mais empolgados com as crianças e os fôneis. O atleta falou sobre a troca de experiência e da energia que recebeu no Hospital da Lagoa. É um privilégio estar aqui, ver todas essas crianças, o bem que a gente pode passar para elas, mas é muito legal a gente ver que o bem maior são elas que estão fazendo para nós, dando esse espírito, esse sorriso fácil, essa alegria que eles estão passando para a gente, é um privilégio. O torneio de hipismo dos Jogos Olímpicos do Rio, com as provas de salto individual e por equipes, começa no domingo, dia 14. E Doda tem um pedido especial para os brasileiros. Bom, eu conto demais com a torcida de todos os brasileiros. Quero que vocês saibam que uma das coisas que mais nos motiva é saber que uma medalha vai abrir o sorriso no rosto de vocês brasileiros. Então, eu peço mesmo muita energia, muita força, porque com o apoio de vocês a gente consegue chegar lá. Muito obrigado. Obrigado.